Vamos ver aí, primeira compra que a gente faz, vamos ver se dá certo. Parcial, stop no preço. O mercado está pesado, parcial, stop no preço. Comprou a 70, parcial, stop no preço. Beleza! Metinha, metinha linda, moleque. 10 pontos na compra, quem quiser, zera. Senão vamos tentar levar até 8, 9, quem quiser, zera. Tem 5, zera, garoto, zera. Zera, sobe, stop. Sobe, stop. Puta que pancada, velho. O mercado está pesado, e se modifica, por si tem de arroa, o mercado está pesado, Não importa que ele tem. Espera que é um廓 muito ótimo, porque o mercado está pesado, mas há de um experiênciaHHHH, vamos lá. É que eu estou transmitindo, que é o barco da pesada. Aí está, gente, por isso. Abata para cada vídeo. E aí está, porque 적이iriça o barco. Então, Vários aqui, mas com a sua mãe, E agora? Não, não, não... Oh, coisa boa, olha lá, 89, 88, 87, parabéns a todos, olha, eu aqui, tá vendo? Devia ter posto o stop gain, 87, ou 89, parabéns a todos que pegaram as vendas, agora, cara, stop no preço, se voltar lá depois não tem mais venda não, o alvo é 82, tá bom? Café!